Eu comecei a jogar futebol com 6 anos de idade. Fiquei por uns 5 meses na escolinha, sendo a primeira menina, não tinha meninas. E a gente também não tinha dinheiro pra passagem. Então minha mãe começou a fazer comidas pra vender. E eu vendia na minha escola, vendia na rua. E aí sim eu conseguia esse dinheiro pra poder pagar a passagem e continuar indo pros treinamentos. Obrigado.